Oi carai, ei carai, carinha copô, começaram mais um reality show do motoboy, daquele modelão, tô com a treguinha logo ali no bom retiro, cê tá doido, pura bucha, ai carai, entrou um, nossa mano, carai, entrou uma abelha, deu um capacete aqui, eu acho, será que é abelha, mano, vou tirar aqui, cê tá doido, mano, entrou logo uma abelha no capacete, rapaziada, cê tá doido, ainda bem que não me picou, velho, senão eu tava fudido, vai motoboy, anda com a viseira erguida, vai, pra baixar, né doidão, cê é louco, pura bucha, se pica eu, eu choro, alguma abelha, sai fora, doidão, por isso que tem que andar com a viseira abaixada, rapaziada, é foda, é perigoso, viu, uma dessas pica meus olhos aí, ó, não enxergo, bata a moto, já era o motoboy, pede, Deus me livre, cê é doido, chama, ó, por mim é na glória deitar, rala o joelho no chão, ah, cê é louco, pai, que eu vou ralar o joelho, sem proteção nenhuma, só de calça, marcha na boneca, destino, bom retiro, cê é louco, meu parceiro, olha ali, do outro lado da cidade, marcha na boneca, qual que é o nome da rua? São Barnabé, número 48, então vamos que vamos, né, cachorro, chorro, olha os caminhões, ai meu Deus do céu, os caminhões rodam presa, na faixa da esquerda, 60 por hora, ai, só por Deus, viu, vai lá pra você, rapaziada, é foda, na subida, os caras querem ultrapassar, mano, ai quebra as pernas, hein, ai, viado, a gente ia pra direita, e marcha na boneca, vamos aqui por cima, né, fazer uns cortes de caminhos, ai, caralho, frio, doidão, isso tá indo muito rápido, ó o busão, louco, ó o buraco, ai, caralho, tamo quase chegando já, rapaziada, na entreguinha, quase não, tá um pouquinho longe, aqui, 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 ai, tá, porra, aqui o bagulho é louco, mano, olha, nossa senhora, motocross, agora, motoboy, cê é louco, cachorro do mangue, só por Deus, viu, o bagulho é sinistro nas entregas, nossa, cê tá doido, nossa, buraqueira do caralho, cê é louco, cachorro, estradinha aqui é a onça, hein, meu parceiro, olha, olha, nossa senhora, nossa, buzão, louco, nossa senhora, quase que eu vou pro meio do mato agora, cê é louco, motoboy, tá muito rápido, vai, vai devagar, doido, vamo que vamo, né, ó, saiu a espuminha, de novo, cara, eu falei que eu vou ter que colar esse bagulho aqui, mano, saiu a espuminha do microfone, rapaziada, pura bucha, viu. Pronto, agora não sai mais, caralho. Tirei até o fone do ouvido, mas é um zé buceta mesmo, ô, desculpa o palavrão aí, rapaziada. Ai, caralho, vou ter que parar de novo, pra botar o fone do ouvido. Saiu, se caralho, para lá embaixo, ali. Parar aqui mesmo. Tá vendo a cara do Bruno, ali, ó. Bora, cachorro do mangue, tesouro da favela. Cê tá doido, mano? Sobe, ó. Próxima vez que eu for em casa, eu vou colar, mano. Vou pegar um Super Bond, eu vou lá meter cola nessa espuminha. Toda hora tá saindo. Esse capacete aqui tá ficando um osso de usar já, hein, mano. Tá machucando a orelha. Esse orelhão aqui. São Barnabé, 48. Tamo chegando, hein. Joga ali. Marcha no Corolla, cachorro. Ó, uns lombadinha, pra dar uns grauquinhos. Caralho, cachorro. São Barnabé, qual que é agora? Não é essa aqui não, essa aqui é São Policarpo. São Barnabé, acho que é a de cima ali já. São Barnabé, 48. Ai, cachorro. Ai, sai cachorro, caralho. 48 aqui, parça. Aqui não tá marcado o troco nem nada. Vamos ver. Doito, hein. Ó, certinho, de nada, tio. Caralho, caralho. Boa. Boa, pai, não é, cachorro. Bora, né, rapaziada. Ai, caralho, grão, maluco. Chama, bebê. Rapaziada, eu não tô passando mais na casa do Alemão, porque o Alemão tá trabalhando, tá ligado? Como que eu vou xingar ele se ele não tá nem na casa dele? Quem lembra? Toda vez que eu passo nesses bairros aqui, eu passo ali na rua do Alemão. Passo lá que o Alemão vai tá... Aí hoje ele não vai tá lá, ele vai tá trabalhando. Vagabundo arrumou um serviço agora. Grau maluco da porra doido. Motoboy emocionado. Vamos que vamos, moleque. Choro, choro. Eu preciso treinar uns graus, mano. O Maio fala que eu não tenho tempo, mano. Isso que é foda. Se eu pegava e ia num loteamento longe da cidade aí, algum lugar afastado pra não ter problema com a polícia, né, mano? Porque se a polícia pegar dá um B.O. do caralho. Isso é louco, só por Deus. Isso é grau maluco. Isso é louco. Dá medo, mano. Você mandar um grauzão e dar de cara com a viatura. Aí berra. Aí eu tô fudido. A motoboy senta e chora, né? É o jeito. Porque vai lá pra você. Prende a moto. Perde a habilitação. Toma uma multa lascada ainda. Isso que é foda. Boa pra nós, cachorro. Bora que bora, né? Vamos voltar pra casa. Se der tempo, né? Se não sair entrega nesse meio caminho aí. Comer um bolinho lá da casa do bolo, né? Que ganhei hoje. Melhor bolo que tem na região, rapaziada. Casa do bolo. Chama lá. Chama lá no... No telefone lá. Acho que só funciona o telefone. Acho que não funciona o WhatsApp lá, não. Bolinho top, hein? Bolinho da hora mesmo. O que eu mais gostei de lá? Foi o de... Fubá com goiabada. Pensa num bolo gostoso. Nossa! Olha os caras, mano. Opa, dói, cachorro. Gordinha ali. Desenrola no grão, hein, rapaziada? Dá nada pro moleque, né, meu moleque? Tá mandando uns grãozinhos da hora, rapaziada. Mano, o Júlio... E eu nada de desenrolar. Eu tenho que aprender a cortar na embreagem. Porque puxar um grauzinho, pá e pum, né? Até manja. Vai virar da seta. E de rapariga, velho. Vamos na cautela. Vamos na cautela, vamos na cautela, que essa avenidinha aqui é foda. Ah, não vou parar não, mano. É só um marcha. Olha pro lado e tchau. Falou, falou. Chama, bebê. Vai tá online. Vamos correr tanto não, porque é foda. Mano, isso tem que abastecer a moto ainda, mano. Mas a boca não é boa. Tá, agora eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido. Essa é uma entreguinha. É isso aí, rapaziada. Vou até encerrando esse vídeo por aqui já. Vai deixando o likezão pra fortalecer o canal. É nóis. Falou, falou, falou. Fui.